Como você se vê hoje? Leia agora comigo atentamente esse princípio bíblico, porque Deus quer falar com você. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Como você se vê hoje? Decepcionado, traído, fraco, abatido, abatida, enfrentando dias difíceis? Pois bem, permita que Deus enxergue dentro de você um coração que tem fé, que acredita em dias melhores, que descansa na providência do Senhor e sabe que Deus não atrasa para agir, para fazer e para cumprir o que prometeu. De fato, muitas vezes, o nosso semblante fica abatido diante das lutas, diante das provações, das tentações, dos desertos que enfrentamos. Mas que o nosso coração sempre esteja sensível à voz de Deus, atento ao que Deus quer falar conosco e compreendendo que enquanto Deus não muda uma situação, é porque Ele ainda quer mudar o nosso coração. que através desse olhar que o Senhor tem por nós, o nosso coração esteja cultivando uma fé inabalável, uma esperança alcançável e um descanso que vem decorrente da nossa confiança em Deus. Pensa nisso. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.